Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! E como você vai passear de moto hoje, Maria Vitória, eu comprei essa roupinha aqui pra você. Eu acho que você vai ficar bonitinha. Ah, é verdade! Eu aposto que eu vou ficar muito legal mesmo, porque todas as roupinhas que você compra pra mim são sempre bonitas. É verdade! Amiguinhos, hoje eu tô aqui com a minha American Girl, a Maria Vitória, e eu comprei uma roupinha nova pra ela. Esta roupinha nova é muito bonitinha. Ela vem com sapatinhos, vem também com arquinho, um vestidinho, e ela vai ficar bem assim, ó. A sainha é cheia de bolinhas. Vou abrir aqui pra gente ver como é legal essa nova roupinha. E olha, é bem fofa essa roupa mesmo. Eu acho que a Maria Vitória vai ficar linda. E vieram nesse conjuntinho sapatinhos super fofos. Eles são rosinha. Tem aqui do lado uma florzinha. E no outro também. Cada um tem uma florzinha de um lado. Ele veio também com essa tiara que é muito fofinha. Tem aqui um tutu verde, uma bolinha rosa, verdinha, lilás. E o vestidinho que é muito fofo. Ele é de manguinhas compridas. Tem esses detalhezinhos, um lacinho. A sainha de filó com forro por baixo. E olha que diferente que é essa sainha. Eu vou sacudir assim pras bolinhas se balançarem. Olha que fofo que fica. Conforme ela vai andando, as bolinhas vão mudando de lugar. Eu achei bem bonitinho. E é só abrir aqui e vestir na nossa boneca. E é só abrir aqui. Vamos passar o batomzinho. Um biquinho, Maria Vitória. E os seus lábios são muito fininhos, Maria Vitória. Eu sei. É até difícil de passar o batom. Fica quietinha. Pronto. Já está linda. Pronta para passear na sua motocicleta. Esse é o look da Maria Vitória para andar na motinha. Ela está de sapatinhos rosa. Com um vestidinho que tem várias bolinhas aqui. Bem divertidas. Ele é de meia manga até a metade do bracinho dela. Aqui na parte da cintura tem esse lacinho muito fofo. Com algumas bolinhas. No cabelinho dela, ela quis usar dois lacinhos e também o arquinho. Agora já estou pronta para andar na minha motinha. Você aí conhece a Baby Alive Amandinha? Não conhece? Então é porque você não é nossa criança. Para ser nossa criança tem que se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho e também dar o like. Agora eu vou buscar a minha motinha. E ativar o sininho e também dar o like.